A partir de agora, DJ Luís Moreira A partir de agora, DJ Luís Moreira Dirjei Luís Moreira In the mix A partir de agora, DJ Luís Moreira 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 Celebration Let's all celebrate and have a good time Celebration We gon' celebrate and have a good time It's time to come together It's up to you What's your pleasure? Everyone around the world It's a celebration It's a celebration Celebration Let's celebrate Come on now Let's celebrate 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I love America I love America I love America America A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí DJ Luís Moreira E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau 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 Nós devemos ser amados Nós devemos ser amados Nós sabemos que as pessoas ficam fãs Nós sabemos que as pessoas ficam escolas Nós sabemos que as pessoas ficam amados Mas em frente de Deus, nós somos todos os amados Nós somos todos os filhos de Deus E nós somos os pais Nós devemos ser os pais e mãos dos filhos Então nós temos uma nova geração Love Generation Love Generation Come on Love Generation A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, yeah, yeah, yeah... And, um, it makes me understand That sometimes when you meet someone so special That someone somehow never leaves you Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.